Dá só uma olhada nesses músculos, o cara é muito forte. Também só podia, né? O Daniel é campeão sul-americano de fisiculturismo e um dos fortes candidatos a faturar o mundial da categoria, que vai ser disputado na Itália em junho. Nessa fase, a preparação tem que ser detalhada. A preparação vem já sendo feita há uns seis meses atrás, né? A gente tem que estar na competição um percentual de gordura em média 3%. Então, o que a gente muda muito mesmo é a alimentação. Nessa preparação, o treinamento continua, aumenta o exercício aeróbico também, além do treino com peso, a musculação, né? Mas a dieta na preparação é basicamente carboidratos complexos, sem açúcar, sem gordura e proteínas. E suplementação também, que a gente usa bastante. Mas a casa do Daniel é uma morada de pessoas fortes. A Janaína é a esposa do cara. E tem isso aí pra mostrar. Um corpão de dar inveja. Como será que ela decidiu virar fisiculturista, hein? Na verdade, eu comecei priorizando a saúde e emagrecer, né? Como toda mulher quer se sentir magra, bonita. Então, esse foi o meu foco. Como eu comecei a fazer a disciplina corretamente, treinar, suplementar e alimentação, eu vi um resultado muito rápido. Tive um retorno muito rápido do meu corpo. Que pra minha genética, eu tenho tanto facilidade pra engordar como pra emagrecer. Então, daí veio a vontade de competir. Como eu já estava praticamente pronta, porque eu vi o resultado rápido, eu peguei gosto e comecei a competir. A categoria que a Janaína disputa, conhecida como body fitness, valoriza as formas femininas. Ou seja, nada de ficar forte demais. Ela é uma das pioneiras da região nesse tipo de fisiculturismo. Que é uma modalidade de um fisiculturismo feminino, mais feminino realmente pras mulheres. Que é possível uma mulher treinar, fazer uma alimentação saudável e ficar bonita. E o recado do casal é o seguinte, antes dos músculos, a saúde deve estar em primeiro lugar. Vale salientar isso também, que é importante cuidar disso também. Saúde em primeiro lugar, né? Porque se perder a saúde, não temos nada.